Olá, seja muito bem-vindo à oficina de casa. O nosso assunto de hoje é reaproveitamento de madeira. Reaproveitamento de madeira dentro da oficina, ou seja, a gente acaba gerando, quando mexe com madeira, gera muito retalho, né? E esses retalhos acabam uma hora indo para o lixo. Então, por exemplo, eu tenho aqui alguns retalhos que saíram da tábua gourmet que eu fiz usando teca, né? Então, assim, você olha esse tipo de madeira com esses formatos, você fala assim, ah, isso aqui é lixo, né? Mas por que não cortar desses pedaços cunhas, cunhas de madeira? Ou seja, você criar calços, cunhas, para te auxiliar nos projetos que você faz. Então, eu vou dar algumas dicas aí bem legais para vocês. Essa pegada de buscar recursos mais baratos, mais em conta, fazer gabaritos para facilitar o uso, por exemplo, das máquinas manuais, essa sempre foi a pegada da oficina de casa. E isso se reflete 100% nos nossos cursos online. Nos cursos eu dou dicas em função de você usar poucas ferramentas e recursos usando gabaritos, por exemplo. Você vai precisar de poucas máquinas para fazer o nosso curso, ou seja, para criar, para mexer com madeira, mexer com marcenaria. É marcenaria hobby. Então, uma furadeira, uma serra circular e uma lixadeira, uma lixadeira treme-treme, aquela pequenininha, vai te facilitar a vida. E se você quiser melhorar aí um pouco a sua atividade na marcenaria, uma tupia, uma tupia pequena, laminadora, você vai fazer muita coisa legal. Então, eu te convido a conhecer os nossos cursos, passa lá no nosso site, oficinadecasa.com.br. E se você tiver alguma dúvida, aciona o ícone do WhatsApp para você tirar a dúvida com o rico. Então, é isso. O acesso é vitalício. Então, você pode se divertir aí infinitamente. Estamos te esperando. Bom, vamos às dicas, né? Eu estou aqui em cima da bancada com um monte de retalhos de madeira. Então, eu vou explicar como eles são usados aqui na minha oficina. Eu tenho retalhos estratégicos que ficam guardados. E aí, quando eu preciso fazer algum apoio, alguma prensagem, algum calçamento, eu sei onde eles estão. E eu sei exatamente que aquela pecinha vai me servir naquele momento. Por exemplo, eu tenho aqui quatro pedaços de viga. Esses pedaços de viga, eles são exatamente iguais. São pedaços de... é uma viga de... Angelim. Isso daqui, por exemplo, sobrou numa obra que eu fiz há muito tempo atrás. E eles estão aqui na minha oficina. Eles servem, por exemplo, de calço para eu apoiar uma chapa de madeira, por exemplo, em cima da bancada ou no chão. E cortar com serra circular manual. Eu ponho a guia em cima e esse afastamento, né? Ou este afastamento me permite eu fazer o corte, né? Essa altura ou essa altura eu posiciono da maneira que eu precisar. E aí, eu não vou cortar o chão ou a bancada com a serra circular. Então, assim... Esses pedaços, por exemplo, eles estão aqui guardados num cantinho justamente para os usos específicos. Esses pequenos calços, né? Quadrados aqui, retangulares. Olha aí. Então, tudo isso... São peças muito usadas por mim quando eu estou fazendo os projetos. Agora, eu falei anteriormente em relação aos pedaços, né? Que sobram e que você olha e não dá importância. Então, por exemplo, esse pedaço aqui todo irregular, ele até tem um formato de cunha, né? Então, por que não cortar cunhas? Eu tenho aqui, olha, diversas cunhas de tamanhos diferentes, espessuras, larguras. Tudo isso são retalhos que eu cortei e, às vezes, sobra de projeto, né? Você corta um canto, uma quina e aí eu guardo. Então, isso daqui para você fazer nivelamento de peças, para você fazer prensagens, é muito eficiente. Então, usa a sua... se você tiver uma serra circular de bancada ou uma meia esquadria, é muito fácil fazer as cunhas. Mas você pode usar um serrote ou mesmo uma serra tico-tico. Bom, eu vou te mostrar fazendo uma cunha desse pedaço de madeira, certo? Então, em vez de eu prender a madeira na bancada e cortar aqui para fora, eu vou criar aqui um apoio, um cavalete de bancada, usando os pedaços de viga que eu tenho. Então, eu tenho aqui esse pedaço mais largo, né? Ou seja, esse pedaço de viga. Estou posicionando aqui. Vou pôr esse outro pedaço para me servir aqui de apoio para prender a madeira. Então, veja, eu criei aqui já o afastamento da bancada, para eu não cortar a bancada. Os grampos, né? Os sargentos, você ter alguns deles é interessante. Justamente para você se... criar as suas possibilidades. Então, por exemplo, esse aqui é o maior grampo que eu tenho, tipo C. Ele tem quantas polegadas? Ele tem oito polegadas. Então, está aí, olha. Eu tenho aqui uma peça firme, onde eu posso fixar aqui a peça que eu vou cortar uma cunha, por exemplo. Agora, a gente tem uma outra questão. Então, para fixar as peças na oficina, os grampos, os sargentos, eles são bastante necessários, né? Então, você tem grampos de aperto rápido, tem esses tipo C, né? E quando a gente faz, por exemplo, quem está começando na marcenaria, geralmente faz a sua tabunha de carne, né? E quer juntar um monte de sarrafos ou de tiras de madeira e fazer uma peça montada, né? Reaproveitando madeira. Então, o que acontece? Às vezes acaba esbarrando justamente na limitação de um grampo, né? De um tamanho de grampo que precise para fazer o aperto dessas peças. Porque aí acabam ficando peças mais largas. Ou, por exemplo, fazer o tampo da sua bancada, né? Que você vai juntar aí talvez duas, três pranchinhas de madeira. E aí você precisa apertar isso. Então, eu vou dar uma dica aí para vocês resolverem esse tipo de problema sem ter os grampos, né? Pelo menos os grampos grandes, né? Para fazer esses apertos. Bom, digamos que você vá fazer uma tabunha de carne aqui com esses tacos palito de IP. Então, eu preciso colar tudo isso. Então, como é que você faz? Pega uma madeira, uma chapa. Pode ser compensado, MDF. Aqui eu tenho um pedaço de compensado. Forra essa madeira com um papel, um jornal, justamente para as peças que você for fazer a união, a colagem, elas não grudarem no compensado. Então, está aqui. Eu forrei. Aí eu vou passar cola, tá? Eu não vou colar, mas eu vou usar como exemplo. Então, eu passei cola entre os topos, né? E agora eu preciso prensar tudo isso. Puxa, eu não tenho um grampo, um sargento dessa largura que eu consiga prensar. Não tem problema. Pega dois sarrafos e coloca eles aqui ligeiramente na diagonal. Essa diagonal é exatamente a inclinação da cunha que você tem. Então, é uma cunha grande, né? Para poder fazer um aperto por igual aqui. Então, você posiciona a cunha de uma forma que ela possa escapar um pouquinho ainda. Ela possa ainda fazer uma prensagem. Então, deixa um buraquinho aqui, justamente para ela ter a condição de apertar, né? Então, eu faço isso dos dois lados. Então, esses sarrafos aqui você prende com parafuso bem fixado no compensado. E aí, passou cola em tudo, simplesmente vai fazer esse movimento, né? E as cunhas vão prensar esse conjunto pela lateral. Isso vai ter a tendência a levantar. Então, você precisa ou colocar um bom peso aqui em cima, uma coisa que não deixe ele levantar, né? Ou você, por exemplo, colocar uns sarrafos nas pontas aqui e aqui usar um grampo, um sargento menor, justamente para não deixar prensar isso aqui para que esse conjunto não levante. Mas vejam, é uma prensagem feita com duas cunhas, de uma forma bastante fácil e eficiente. E aí, você consegue fazer o seu projeto de tábua. Ou seja, aproveite os seus retalhos e faça muitas cunhas. Por exemplo, a gente tem aqui um sargento regulável. É esse sargento aqui. Ele tem aqui uma parte fixa, que é esse T, né? E essa peça, ela muda de posição. E esse sargento, inclusive, é um projeto que está lá no nosso curso de marcenaria hobby, no Marcenaria em Casa 2.0. Você vai, por exemplo, pegar as suas peças da tábua, né? Encaixar aqui no meio. E a prensagem é feita com uma cunha. Então, é um sargento regulável, onde o aperto é feito com cunha. Então, vejam, é muito simples você resolver esse tipo de problema sem ter que gastar dinheiro com os grampos, né? Os grampos realmente são um acessório bastante caro. Então, dá para você resolver esse tipo de coisa na oficina, aí na sua necessidade, numa boa. Bom, por exemplo, você vai instalar uma porta, né? Você vai colocar a porta, as dobradiças, e então você prende uma parte da dobradiça no batente e a outra parte na porta. Você mediu, tudo está tudo certo. Aí você vai encaixar, digamos, você tira o eixo da dobradiça, né? E vai fazer o encaixe depois para montar a porta definitivamente. O que você usa embaixo para poder subir ela um pouquinho e ela encaixar, né, os elos da dobradiça se encaixarem? Uma cunha. Dá uma batidinha, a porta sobe um pouco, você encaixa. Então, vai montar um armário, né? Você põe um nível lá e, ah, puxa, o chão está desnivelado. Como é que eu vou resolver isso? Você pode... os montadores de imóveis, eles fazem isso. Eles usam cunhas por baixo do móvel, da base do móvel, nivelam ela e essa cunha fica lá. Ou seja, ele corta depois a cunha rente ao móvel e essa cunha fica, né? Eu, na minha época de construção, que lidava com marceneiros e tudo, eu cansei de ver isso sendo feito. Ou seja, um recurso simples, né? E bastante eficiente. Então, é isso. Hoje a ideia era trazer essas dicas bem simples aí, aproveitando madeira, né? E solucionando coisas bem interessantes dentro da oficina. Espero que você tenha curtido. Compartilhe aí essas dicas com quem você gosta, com quem você conhece. E nos ajude, nos ajude a difundir os nossos vídeos. Isso é muito importante para nós. Eu fico por aqui. Deixa aí o seu like também. E passa lá no nosso site para conferir os nossos cursos de Marcenaria Hop. Um grande abraço!